O meu nome é Mara Helena Salfeld e eu sou médica veterinária do escritório regional da EMATER de Pelotas. Hoje a nossa dica técnica será sobre o carrapato. O carrapato causa inúmeros prejuízos tanto na atividade leiteira como na bovinocultura de corte. E ainda é responsável por uma doença de grande importância para a nossa pecuária, que é a tristeza parasitária bovina. Para que a gente consiga ter um controle desse parasita na nossa propriedade, é importante saber que ele tem um ciclo, um ciclo de vida. E esse ciclo acontece 21 dias sobre o corpo do animal e o demais período no solo ou nas pastagens. Por isso que é tão importante que o produtor faça a rotação de culturas, a rotação das pastagens, para que o animal vá trocando de pasto e possa então estar ajudando a combater esse carrapato que fica, esses ovos e essas larvas de carrapato que ficam nas pastagens. Quanto mais rapada a pastagem, quanto mais sol incidir, melhor para esse controle. Outro detalhe que nós precisamos conhecer é qual é a época que dá a maior infestação no rebanho de vocês. Normalmente é no início da primavera e no outono. No início da primavera, então, é o momento de fazer um banho estratégico. Porque eu termino com grande parte dos carrapatos que sobreviveram no inverno e que estavam ali infestando os nossos animais. E o outono também é um período que tem muita infestação de carrapato e é importante que se façam esses banhos estratégicos. Outro detalhe que nós precisamos conhecer é que substância ainda faz efeito sobre o carrapato lá da nossa propriedade. E para isso, nós temos inúmeros princípios ativos. Esses princípios ativos desses produtos usados como carrapaticida devem ser trocados a cada aplicação. E o melhor mesmo é que a gente conheça quais os carrapaticidas que ainda fazem efeito na nossa propriedade. Não adianta eu usar um produto que já estão resistentes esses carrapatos. Então, é importante que a gente faça esse controle. Nós temos uma ferramenta para usar que se chama o biocarrapaticidograma. Na próxima dica técnica, eu vou falar sobre isso. Então, eu gostaria que vocês, se tivessem alguma dúvida, entrem em contato com os escritórios municipais dos municípios de vocês e tirem essas dúvidas e vamos fazer um controle estratégico para que a gente consiga diminuir esse grande prejuízo que temos na nossa atividade pecuária. Essa foi a nossa dica técnica de hoje. Até a próxima.